1993 Todo campurão tem um pouco de navio negreiro Série Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali De frente àquela plaza meio som, nos pararam com o vento por baixo Então a gente apresentou, mas eles não paramam Vale legal, vale... Que que tá ficando? Que que tá ficando? Que que tá ficando? Que que tá ficando? Levo lá Levo lá 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 Qual é negão, qual é negão, qual é negão Qual é negão, qual é negão É, o Olívio, o Olívio É, é, o Olívio E qualquer dúvida o tempo passa, mas dentro do brigão Quem segurava com força de pata, tomava o balão de safada E gatilha na cara, escorralizei o primeiro degustado Quem segurava com força de pata, tomava o balão de safada Pra passar na evita Todo camarão 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 Dog Os gráficos É O Olívio O Olívio O Olívio O Olívio O Olívio O Olívio Segundinhas do cinema 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 Segundinhas do cinema